Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! A pretensão do conhecimento Nota à edição brasileira, por Alex Catarino Narrado pelo próprio autor O presente volume reúne a versão escrita das duas falas de Friedrich August von Hayek Na ocasião da entrega do Prêmio Nobel de Economia, em 1974 A primeira foi ministrada no Banquete de Gala, em 10 de dezembro de 1974 A segunda é o discurso do economista na cerimônia em que recebeu o prêmio, em 11 de dezembro de 1974 Em língua portuguesa, os dois textos foram lançados originalmente em 2014 Na sessão especial em homenagem aos 40 anos do Prêmio Nobel de F. A. Hayek Publicada na edição 4 do periódico acadêmico Mises Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia Editada pelo Instituto Ludwig von Mises Brasil, IMB O ensaio de Murray Rothbard, publicado como prefácio deste volume Foi lançado originalmente em português na mesma edição do periódico acadêmico Em nome da equipe da LVM, expressamos aqui a nossa imensa gratidão ao professor doutor Ubiratan Jorge Órion, diretor acadêmico do IMB E ao professor doutor Adriano Paranaíba, editor da Mises Que gentilmente autorizaram a reimpressão dos três ensaios no presente volume Alex Catarino, editor responsável da LVM Editora Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros A versão completa está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal